Nota Games de volta e gurizada dessa vez PES Mobile novamente e tem 3 desafios para a gente fazer Que é do modo de evento aqui e é online Esse aqui que tem a foto do Coutinho e também do Soares Então são 3 desafios dentro desse evento São 3 desafios, o primeiro como a gente está vendo aqui é o Ledes do Milan O Ledes do Milan, Milan Gold, que é ouro né A gente vai ter o Ledes de ouro do Milan Depois é o da Inter, acredito eu Isso, Ledes de ouro da Inter E por último a gente ganha aí mais 250 moedas Então vamos fazer esses 3 desafios aqui e depois girar a roleta Para terminar de vez com esses Ledes Que eu acho que termina hoje ou amanhã Então vamos lá, é partida online Vamos tentar ganhar os 3 aí um em cima do outro né Mas é meio difícil, é meio difícil mas tentaremos Então vai começar a partida, eles são Barcelona Eu não cheguei a ver o time deles mas Não dá para a gente se abalar também né Não dá para se abalar com o time que o cara for Bom, o cara é de Cavani mas a gente tem o Ibrahimovic Então começa lá pelota Aí Signy, boa, boa bola Que bolão para o Ibrahimovic Já volta ali para o Ibra, para o Ibra Tá lá mano Gol Ele não vai deixar o meu replay É óbvio que não, óbvio que não É jogo rápido é mano Online é assim cara, dá nem para o cara ver o replay É o tempo de o cara falar gol e já começar o jogo novamente Vamos lá Sem perder a concentração Estamos ganhando, vamos lá boa Vamos lá boa, sem pressa Toque de bola Ih, a conexão estava meio lenta Eu não sei se o cara que desistiu A partida não foi concluída Eu não acredito que Ó, sacanagem velho O cara derrubou a partida Tem derrubador até Até no PES Mobile velho Não, eu não estou acreditando nisso cara Não contou a partida Sacanagem mano Tem derrubador até no PES Mobile Que saco velho Que saco Vamo que vamo Achamos mais um adversário Não dá pra ver O time dele Mas Ah cara, a gente estava ganhando Sacanagem Sacanagem Vamo lá então, começa com a gente a bola Daqui a pouco a gente vê o time do cara Ixi, o cara tem a Bama em Ang Ô Ibrahimovic Meu Deus, que golaço mano Gol Ibrahimovic mano Não vai dar pra ver o replay Ele não vai deixar Mas cara Eu dei um corte ali Fui sim querer Eu não queria dar aquele corte Mas deu certo E Vai lá mano 1x0 Pá, o cara passou O cara passou O cara passou Vai Vai meu goleiro Que bola Agora deu ruim Agora deu ruim O cara errou velho Nossa, tira essa bola Meus amigos Eu também conto com a sorte né Eu também conto com a sorte Vai 28 minutos a recém Caralho, cem Termina esse primeiro tempo De uma vez Que bolão pro Ibra Tá lá meus amigos É aí que eu me refiro velho É aí que eu me refiro Ibra Vito 20 velho Pra quem fala mal do cara O cara joga muito mano O cara joga muito Cara, é muito louco isso cara Eu tenho Ibra Vito 20 no PES do PC Do PC, do Play 4 E no PES do celular E no PES do celular aqui velho É Sei lá mano Era pra me ter Esse cara no meu time Foi nas duas plataformas No celular quanto no PES do Do PS4 Meu Deus Tomei 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 Cara Achei que tinha entrado essa bola 40 minutos Termina esse primeiro tempo Que tá muito bom esse resultado A mentira que saiu Não me disse que o cara derrubou velho Me disse que ele desistiu da partida Eu meti no 2 a 0 Me disse que ele desistiu da partida E eu ganhei Por favor Ele viu que eu era superior Viu que ele não ia conseguir Que eu tava só atacando E ele saiu Por favor Não me disse que a partida caiu E não valeu nada velho Ah ainda bem cara A partida foi abandonada Porque o seu adversário se desconectou Você venceu Ufa Ufa Ah pelo menos isso né cara Tá bom Economizamos tempo aí Não precisamos nem jogar o segundo tempo Vamos lá na próxima partida Que todos os adversários Sejam assim Vejam que Que vão perder E já desistam Tomara Parabéns Concluí Beleza Legends do Milan Agora vamos para o desafio 2 Que é o Legends da Inter de Milão Vamos que vamos Que o cara desista no início também Bolão Que bolão cara Isso aí Vamos Casemiro Tá lá mano Tá lá Primeiro gol Casemiro A gente tá jogando muito cara A gente tá jogando muito Que bolão velho Que bolão Isso aí Boa Boa Bolão Caramba velho William 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 Tá lá Isso Isso Cara Isso William Que bolão Que bolão Ele não deixa Ele também Vai deixar Online Tomar gol E ver replay Não existe isso Mas tá lá 2 a 0 Metei mais um Só pro cara VSP O cara fez Três gols Tão rápido Vou desistir O cara é muito bom O cara deu um pause No jogo O que será que ele quer Ele tá procurando Será o botão De sair da partida Não tem meu amigo Tu vai ter que fechar o jogo Fechou o jogo Mais um Seu adversário Desistiu da partida Como resultado A vitória Foi concedida a você Meu Deus Cara Eu sou muito bom Tu tá louco Dois gols Em 30 minutos O cara Não vou jogar contra ele O cara é muito bom Eu falei O cara deu pause O cara deu pause Na partida E eu pensei O cara vai procurar O botão de desistir Que coisa boa Assim me Assim me economiza Tempo Não tô precisando Nem jogar o segundo tempo Agora vamos pra última partida Vou pagar com moeda Que a gente é rico Aqui A gente tem dinheiro Mentira A gente tem 4 mil A gente vai ficar com 1.000 GP só Caralho É A gente vai ter que vender Um jogador depois Se a gente quiser Ter GP Pra renovar o contrato Do Ibrahimovic Mas beleza Agora conseguimos Os legends Não Um legend Da Inter E agora vamos jogar Mais uma Pra conseguir Os 250 As 250 Moedas Do MyClub E tomara Vou falar mais uma vez Pra ver se dá sorte de novo Tomara que o cara Tome gol no início da partida E desista também Antes de terminar o primeiro tempo O próximo que a gente for jogar E tomara que o cara Que a gente for jogar Seja mais ou menos A nossa mesma pontuação Não venha um cara aqui Com pontuação de Sei lá 700 800 900 Olha aí mano A pontuação do cara É 379 A nossa é 416 Não sei não Mas algo me diz Que Essa vitória É nossa Então vamos que vamos Mas também Se não for A gente vai ter tempo Pra jogar mais uma Porque né Segundo tempo Das duas Outras partidas A gente não jogou Então ainda Tá no tempo Do vídeo Toquei mal Não velho Toquei muito mal Não era ali não Ah agora também Ah cadê meu zagueiro Cadê minha zaga velho Tomei o gol Cara Tomei o gol velho Ah o goleirinho também Não me ajuda Goleirinho Tomamos mais um velho Não acredito Vai Ibra Tá lá mano Tá lá Tá lá Vamos que vamos Vamos que dá velho A gente tem Ibra também A gente tem Ibra também Vamos que dá Que bolão cara Que bolão Meu Deus O goleiro tinha saído Olha lá Tá lá mano O goleiro dele saiu velho O goleiro dele Tava doidão cara Tava doidão Não sei o que Ele tava fazendo velho O goleiro dele Não sei que botaram Na água do goleiro Mas o goleiro Tava muito louco velho Não sei o que aconteceu ali Mas deu Dois a dois cara Agora O cara tá perdido O goleiro dele Tá chapado Então vamos Aproveitar isso Vamos lá Que dá pra fazer o terceiro Dá pra fazer o terceiro Vamos que vamos Ah velho Não Não cara Tira Que bola cara Que bola Vai 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 que dá pra fazer Dá pra fazer o terceiro Vai ser uma virada histórica Velho Vai William Ah velho Se ele faz esse gol Terminado o jogo Eu acho que é prorrogação Ou é pênalti Não sei como é que funciona aqui Nesse desafio Normalmente é prorrogação Ou nenhum nem outro Ué Não entendi cara Empate O que acontece Tá aí Ah Empatou e aí Ah não ganhei nada Isso mesmo Empate Eu tenho que jogar outra partida Ah desgraça Que desgraça Ah tomei o gol Eita porra Tô vendo que esse desafio aqui Eu vou jogar umas Trezentas vezes Ah que desgraça Sai comemoração Sai Tá lá o William Boa garoto Final do primeiro tempo Ótimo Empate O William Que bola Ah nem acreditei Nesse gol Caramba Vamos lá Vamos lá Tá tenso aqui Tá tenso He he Que que a gente tá no meio de cama Tá louco Que bolão Que bolão Vai 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 signo Vai Tá lá mano No final do jogo Ibramitovich É o cara É o cara É um contra-ataque ali Absurdo Conseguimos fazer aos 88 minutos Que que é isso Agora se ligar pra não tomar um contra-empate Não Abriu O cara isolou a bola Se ele tivesse chutado devagar ali Era gol Gol certo deles Acabou a pelota Acabou a partida Vamos agora para o opening ball Vamos fazer a abertura Pera aí Tentar três vezes Três tentativas Pra ver se a gente consegue tirar alguém aí Como assim cara Eu tenho que Pera aí Ah eu entendi Eu tenho que jogar três partidas E nessas três partidas Eu tenho que fazer Cinco pontos É isso Ah não ganhei ainda o bagulho Mais uma partida Agora que eu entendi Bom então Então valeu a pena Ter aquele empate Agora eu entendi Por que que o empate Não foi pra Prorrogação É por pontuação Então temos quatro pontos Agora a gente só tem que A gente só não pode perder A gente tem que empatar Ou então ganhar Então vamos lá né Mais uma partida E terminado o jogo Agora sim As moedas são nossas E vamos fazer o opening ball Agora vamos ver Quem é que a gente consegue Tirar nessa bagaça Agora sim Vamos primeiro No da Inter de Milão então Ah apesar que aqui é só gold Não dá pra fazer bug da bola preta não Ah mas no caso São só gold mesmo Não tem nenhuma Nem Nem Deixa eu ver o negócio Nem preta Nem prata Quer dizer Ah é só gold Beleza Então aqui Aqui Sabe Whatever aqui na real Qualquer um que a gente apertar aqui É o tamanho de sorte Bola dourada Bola dourada O Skoko do River Plate Skoko eu conheço cara Joga muito no River Só que só aquilo ali de overall pra ele Tá muito baixo hein Vamos obter outra agora Do Milan Vamos ver Vamos ver a bolinha dourada do Milan A gente vem um goleiro né cara Nunca te pedi nada Conando Goleiro velho Goleiro Só que veio o Allison Mas talvez dando uma upada nele Ele fique bom né Ele tá nível 1 E o outro agora Agora sim Agora a gente tenta dar um Não dar enter aqui Fazer o tal do bug Da barra de notificação Que me falaram Vamos ver Vamos ver Baixar Uma Duas Três vezes Mas apareceu Duas balas pretas juntas ali velho Olha Não foi preta Mas deu dourada pelo menos Pelo menos deu uma douradinha Savite Mas todos os caras Meio Meio sabe Não veio nenhuma preta Que a gente queria mesmo Mas então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aquele like Pra fortalecer Se inscrevam no canal Se vocês não estavam inscritos ainda Na questão do like Vamos tentar bater uma meta aí De 250 likes Vamos tentar Então deixa o like aí mano Olhou o vídeo Deixa o like Que eu sei que vocês conseguem Beleza Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um forte abraço a todos E falou Tchau 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 Tchau